Ouça o show dos presos, cativos do mal, Dos escravos perdidos a sofrer, A tristeza no rosto, as lágrimas, Não há um só capaz de salvar. De repente o choro, ele cessou, Dos presos se foi o temor, E milhares deles cantaram a canção, Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Então os arcanjos e os santos também, Com a coroa nas mãos, Diante de Cristo, cantaram a canção, Digno é o Rei. Digno é o? Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno é Jesus, nosso Rei. Louve, louve, louve ao Rei que venceu. Louve, louve, louve ao Rei que venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Amém. Amém.